E aí meu bem, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, desculpa caso o áudio fique meio falhado, meio baixo, mas hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que é nada mais e nada menos que Hoje eu vou fazer um meio que um melete assim, que eu gosto de fazer isso aqui sempre, sempre, sempre aqui em casa Tá aqui tipo, eu não gosto de salsinha, esse botinho e tal, então eu vou fazer o que eu como, mas aí já é da sua opção Eu não coloco trigo e tal, eu vou mostrando aí tudo pra vocês, então partiu Solta a vinheta, vai, vai, vai Então gente, vamos lá Que a gente faz isso na cozinha, né? Pelo que eu sei, a gente faz isso na cozinha Estamos aqui na minha cozinha, só uma bagunça Aqui, vamos começar Se você começou com o recipiente Geralmente, geralmente eu faço com Esse potinho assim aqui Mas hoje Eu vou fazer aqui Porque geralmente fica tipo meio que querendo vazar Eu fico com medo de vazar no vídeo, então Vai ser ali Eu tinha desligado a luz porque tipo, deu uma estourada na câmera Mas eu acho que agora focou Tô focando em mim Tô focando em mim Aí você vai precisar de dois ovos Aí você coloca ali normalmente, sabe? Geralmente eu faço com todos Pronto, agora você vai pôr um garfo e mexer Gente, pra você que eu posso estar aparecendo meio escuro Mas é por causa da luz ali que ela fica estourando, sabe? Ó, aí você vai deixar ele até ficar nesse ponto Misturar bem a clara com a gema Até ela ficar aparecendo que você colocou leite, tá? Sabe? Mas você não coloca leite Aí já vai se você quer colocar trigo ou não Eu nunca coloco trigo Eu não sei porquê Eu não gosto de colocar trigo Sei lá, eu acho que a mança fica mais dura Eu não gosto Então, resumindo Eu não gosto e eu não coloco Gente, eu não tô gostando desse escuridão Coitadou na câmera Porque assim, não Aquela hora tava estourando Quando eu tava querendo fazer aqui E agora não tá aqui Fica escuro Ai, peraí Pronto, não tá mais escuro Depois você mexeu bem, ó Agora E agora E agora Aí já depende Já daqui você vai querer colocar o tempero que você vai querer colocar também E eu vou colocar pimenta do reino E agora qual pimenta do reino? Pimenta do reino Pimenta do reino que ela é moída Tem essa aqui que é uma pimenta do reino mais grossinha Ai gente, aí você já vai colocando o tempero que você quiser Eu vou colocar os meus aqui E já volto Ó, coloquei aqui Agora o que você vai fazer? Você vai mexer Ó a coleção de capacete ali Só de capacete Você vai mexer bem Em tudo Aí enquanto isso Você coloca um paninho Limpinho Em cima disso Enquanto isso O que você faz da sua vida? Você coloca o óleo pra esquentar Na panela você coloca óleo Do óleo você coloca fogo Como eu disse Depois o óleo você coloca fogo E deixa esquentando Tá aí Ai cara Vou ter que colocar um hambúrguer Ai sério E gente Gente, eu tô aqui pra pedir desculpa Por não ter postado tanto vídeo Por enquanto Mas agora esse mês Eu quero postar dois vídeos por dia Então Estamos aqui na esperança E aí 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 A mãe sente o sabor para ver se dá do seu gosto, se não dá. E agora, com tudo, você tira e coloca as sobras de arte que você fez. Ela vai começar a ficar assim igual o ovo. E é isso. Vamos terminar ali e já voltamos. Gente, com o omelete fica mais bonito. Só que eu não vou fazer aquela vidradinha, sabe aquela panca aqui? Só fica assim mesmo. Vou colocar o hambúrguer aqui e tal. Fica muito gostoso. E não pode faltar nossa coquinha. Só coloca aqui sem açúcar. Vamos lá. Já experimentamos, né? Porque nós... Nós é dessas. Vamos colocar no copo. utility raio Seja só que vai para a mão. O que há? Eu estou querendo pôr. Nós vamos comer... Tchau, tchau.